Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já está no ar o governo agora. O dia do soldado é celebrado em 25 de agosto, mas as comemorações aconteceram hoje com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ao som da salva de 21 tiros de canhão, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo comandante do exército durante a celebração do dia do soldado em Brasília. A data oficial é 25 de agosto, dia de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, soldado exemplo, também chamado de pacificador do Brasil. O dia do soldado é celebrado em homenagem ao marechal Duque de Caxias, patrono do exército. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que Caxias é exemplo de fé, esperança e cumprimento do dever. Também outro soldado foi homenageado pelo presidente, o general Rodrigo Otávio, pioneiro no desenvolvimento e defesa da Amazônia. A árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. De acordo com o comandante Edson Leal Pujol, muitas vezes o exército é a única presença do Estado na Amazônia, sendo a única força que patrulha 16 mil quilômetros da faixa nacional de fronteira terrestre. Os soldados do exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, pronto para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. A cerimônia é também oportunidade para apresentar as tropas ao presidente da República e dia de honrarias. A medalha do pacificador é concedida a militares e civis que se destacaram na prestação de serviços ao exército. Já a medalha Exército Brasileiro premia cidadãos ou instituições civis, militares estrangeiros e integrantes da Marinha, da Força Aérea e outras forças auxiliares pela prática de serviço de destaque ou em prol do exército. 486 pessoas foram condecoradas. O desfile militar encerrou a cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora à tarde, via redes sociais, que o Mercosul concluiu as negociações de acordo de livre comércio com a EFTA, grupo formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Para o presidente, esta foi mais uma vitória da diplomacia de abertura comercial do Brasil. E para ajudar os estados a combater as queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que autoriza o envio do exército por meio de uma operação de garantia da lei e da ordem. Na prática, a ação autoriza o envio de militares das Forças Armadas para promover ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, além de combater focos de incêndio. Agora há pouco, o presidente se reuniu com o governador de Roraima, que foi fazer um pedido de ajuda ao governo federal. Os estados da região amazônica não têm condições hoje só de fazer o combate a incêndios florestais. Por isso, nós estamos solicitando a ajuda do governo federal para que, em parceria com o estado, o nosso corpo bombeiro, corpo bombeiro militar, corpo bombeiro civil, também fazer o combate aos incêndios que estão em toda a região norte. E logo mais às oito e meia da noite, Jair Bolsonaro anuncia as medidas para combater as queimadas e controlar o desmatamento na Amazônia, num pronunciamento em rede nacional. O governo agora fica por aqui. Acesse as principais notícias do governo federal também nas nossas redes sociais. Uma boa noite e um bom fim de semana para você. Acesse as principais notícias do governo federal também nas nossas redes sociais. Acesse as principais notícias do governo federal também nas nossas redes sociais.